Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloprotologista, sou médico cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre o título Você sabia que médico também adoece? Antes de começar este vídeo, eu quero te convidar você que não faz parte do nosso Instagram. É dr.fernandolemos, dr.fernandolemos. Lá nós publicamos algumas coisas que nós não publicamos aqui no YouTube. E eu quero te fazer um pedido para você fazer agora. Para não esquecer, vamos ver se nós batemos um recorde de likes e curtidas. Por que é tão importante dar o like e curtir? Porque o YouTube entende que esse vídeo é importante e relevante e ele acaba fornecendo, transmitindo para outras pessoas. E é muito importante nós levarmos informação de qualidade para outras pessoas. Então se você puder fazer agora, para não esquecer, dê um like agora aí. E obviamente se você não faz parte da nossa família Planeta Intestino, que é o nome do nosso canal, clica onde diz em inscrever-se. É gratuito. E se você quiser ativar o sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. E na descrição do vídeo, se você ver no texto que tem embaixo do vídeo aqui, tem um link do nosso grupo do Telegram que é chamado Dr. Fernando Lemos. É gratuito. E lá nós trazemos informações sobre pacientes, sobre cirurgias, algumas curiosidades sobre medicamentos. Será um prazer também te ter lá no nosso Telegram. Pessoal, vamos lá. Eu quero inicialmente esse vídeo com esse título que parece algo óbvio e talvez com uma certa ironia, que é, você sabia que médico fica doente, que médico adoece? Eu quero contar três relatos. Esses três relatos são verídicos. Não vou falar o nome, obviamente, e nem a especialidade, porque senão tem muitos conhecidos aqui que já iam relacionar de quem que eu estou me referindo. Vamos lá. Primeiro relato. Chegou uma paciente e me disse pra mim assim, eu sempre tratei muito com aquele médico daquela cidade. Ele sempre foi um médico muito legal, muito atencioso, mas eu me decepcionei com o atendimento que eu tive com ele ontem de tarde e me relatou uma série de coisas desgostosa com um atendimento daquele colega. Eu parei, eu pensei se eu falaria alguma coisa e eu disse, você sabia que na madrugada passada o filho dele se suicidou? A paciente e o familiar, e tinha uma filha junto também, uma jovem, talvez uns 20 anos, ficaram mudos na sala e com certeza constrangidos com o que tinham me dito. Segundo caso, um colega saiu de uma cirurgia e depois foi dar notícia com os familiares e estes mesmos familiares reclamaram para um conhecido da nossa equipe que acharam que a explicação pós-operatória foi muito rápida muito sucinta e que estavam muito tristes de pensar em fazer uma reclamação para a direção do hospital sobre aquele médico que até um tempo tratava muito bem eles em relação ao atendimento e eu disse para esse colega que na verdade isso não aconteceu comigo essa situação a passada aconteceu comigo ele disse, por que tu não contou para ele? que um dia antes esse cirurgião da mesma especialidade nossa descobriu um câncer de fígado espalhado e não sabia ainda de onde era o foco primário que com certeza essas pessoas que estavam fazendo essas alegações teriam que ficar constrangidas ou ao menos ter um pouco de compaixão e retirarem o que tinham falado terceira situação aconteceu também com um paciente comigo com um colega meu de profissão de uma outra especialidade por acaso muito meu amigo esse paciente chegou no meu consultório e reclamou do atendimento desse colega e eu referi mas ele sempre foi teu médico de quanto tempo por causa dessa situação tu já está criticando tanto e eu fiquei sabendo que na sala de espera da minha clínica estava falando mal desse colega que a secretária me comunicou e eu disse eu vou te falar tu sabia que esse colega está em depressão? tu sabia que esse colega está com uma síndrome chamada síndrome de burnout ou síndrome de burnout que é um desgaste físico um esgotamento com a profissão de tanto trabalho que a pessoa acaba entra num num estresse psicológico tão grande que acaba desgostoso e triste com a medicina e vontade de chutar tudo pra cima resumo uma depressão também deste paciente do sexo masculino estava sozinho na sala comigo também ficou constrangido inclusive me pediu desculpa eu digo não precisa pedir desculpa eu só estou te falando isso aí para talvez tu repensar o que tu falou deste colega que também é meu amigo eu falei pra eles pessoal vamos lá quem me acompanha aqui no canal Planeta Intestino sabe o quanto eu sou o defensor dos pacientes eu não sou um médico cooperativista para defender médicos que estão errados que tratam mal o paciente e que fazem uma má medicina não eu sou bem pelo contrário eu sou um defensor de pacientes eu acho que médico tem que se atualizar médico não pode falar o que acha médico não pode falar o que ele ouviu de outro médico não pode chegar e trazer para o trabalho seus problemas familiares e tratar mal um paciente gritar com o paciente ou com familiares ser rude ser mal educado como eu também acho que ninguém deveria independente da profissão que você exerce se você trabalha numa lancheria se você é enfermeiro se você é advogado se você é uma faxineira se você é uma secretária se você trabalha numa loja eu não acho que você tem que trazer os teus problemas para o trabalho e tratar mal os clientes ou as pessoas que vão ter contato com você ninguém tem nada a ver com os teus problemas você tem que sublimar isso e saber tratar bem as pessoas com educação porém eu quero explicar para vocês algo que é óbvio mas que a maioria das pessoas esquecem sabia que médico tem dor de coluna que muitas vezes está atendendo paciente com dor nas costas você sabia que médico passa madrugada com diarreia com vômito depois de ter comido alguma coisa ruim você sabia que médico infarta você sabia que tem médicos que são diabéticos você sabia que tem médicos que morreram com covid e morreram filhos esposas com o covid inúmeras patologias depois estou dizendo para você aqui sabia que tem médicos que fazem hemodiálise três vezes por semana e vai atender num consultório você sabia que tem médicos que tem diagnóstico de câncer de intestino câncer de fígado câncer de estômago câncer de cérebro mesmo sendo médico você sabia que médico tem catarata você sabia que médico tem sensação de mal estar tem sintomas de depressão de ansiedade você sabia disso eu estou lhe dizendo isso pessoal porque assim eu sou totalmente contra contra a idealização de super profissionais isso aí acabou só que você tem que entender que o teu médico é um ser humano o teu médico tem problema com o filho o teu médico tem problema com a esposa tem médicos que se separam tem médicos que tem problemas financeiros e tudo isso vai eliminando tua mente ou a mente ou o teu próprio corpo físico tem médicos que tem que colocar prótese no quadril que tem desgaste de quadril é tudo igual a única coisa é que ele é médico e você é paciente só isso não muda nada então eu estou te dizendo isso pessoal apenas para você que talvez consulta muito tempo com o mesmo médico e talvez num dia ou em dois dias ele não ter um atendimento como você gostaria de ter talvez ele foi uma consulta um pouco mais rápida talvez ele teve uma foi uma consulta que ele falou sem sorrir para você talvez uma consulta que você sentiu um tom talvez de desânimo pense que pode ser que ele esteja passando por um problema familiar um problema de saúde ou talvez um diagnóstico que ele recebeu de um outro colega ou talvez ele esteja com dor de barriga talvez esteja com dor na perna talvez esteja com dor no pescoço estou dizendo coisas bem comuns bem chulas para você poder compreender o médico eu sou humano as mesmas dores que você sente eu sinto eu posso até saber me medicar e ter mais acesso a colegas mas eu fico doente como todos vocês os meus colegas ficam doentes como todos vocês se eu tenho algum problema físico se algum colega tem um problema físico em hipótese alguma ele tem o direito de tratar o paciente mal em hipótese alguma de ser grosseiro de ser rude de ser mal educado como eu sei que existem muitos médicos e eu sou um dos médicos que luto contra isso tanto que quem me segue sabe que eu já falei inúmeras vezes inclusive eu falei numa entrevista que eu dei para Band News que vieram conversar comigo sobre o sucesso do nosso canal Planeta Investino em pouco tempo alcançamos os 5 continentes e eu disse assim e sempre que eu posso palestrar eu digo o seguinte que eu resolveria a saúde do país de um dia para a noite muitos ficam surpresos com o que eu vou dizer que eu vou dar algo mágico e eu digo não a solução seria o médico tratar o paciente como se fosse um familiar seu e um familiar muito próximo inclusive eu falo em tom de brincadeira tem familiares que nós não gostamos tanto tu tem que tratar o teu paciente como se fosse um familiar tipo teu filho tipo teu pai ou tua mãe que só nisso aí a medicina do Brasil melhoraria em 80% e a medicina também do mundo então você não precisa escrever no comentário que tem médicos que são grosseiros que são rudes mal educados que são soberbos eu sei disso e eu luto contra isso eu sou veementemente contra isso eu sou um crítico dessa atitude médica crítico totalmente crítico como médicos que tratam o paciente de forma totalmente amadora ou seja não se atualiza não estuda que fica passando sempre o mesmo remédio sempre já mudou muita coisa ele continua prescrevendo dessa maneira médico que trata o paciente consulta em dois minutinhos eu sou contra isso então você não precisa escrever no comentário que existe médico que eu sei e eu sou contra eu só estou aqui querendo trazer um contraponto em relação a você talvez ser um pouco tolerante com o teu médico aquele médico que você conhece que já consultou algumas vezes e que talvez numa das consultas você não não sentiu ele tão ligado a você na consulta não sentiu ele tão amável e tão afável com as palavras e com o entendimento porque talvez ele está passando por algum problema de saúde eu gostaria do fundo do meu coração que você compartilhasse esse vídeo tanto que você viu que aqui muitas vezes eu critiquei colegas e eu critico aquela medicina feita de forma relaxada ou mal educada não adianta nada a pessoa ser um super profissional e não saber lidar com o seu paciente com a dor com a angústia do seu paciente só agora eu estou trazendo esse outro contraponto para você talvez pensar em relação a isso vou te lembrar novamente nosso instagram é dr.fernandolemos eu te espero lá na descrição do vídeo tem o nosso telegram se você quiser nos seguir lá e quem esqueceu ainda não deu uma curtida um like eu te peço isso aí é importantíssimo para o nosso canal e até um próximo vídeo